E essa vai para o nosso grande amigo, Manelzinho, da MCN Metalúrgica, lá em Garapava Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Ô César, beija a cara do Brasil, beija amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar, a gente toca em todo lugar Muitas preseiras a gente encontrou, até que um dia Deus abençoou A gente com o jogo da garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós, agora aguenta nós Ô César, beija a cara do Brasil, beija amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar, a gente toca em todo lugar Muitas preseiras a gente encontrou, até que um dia Deus abençoou A gente com o jogo da garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher para de festeira Mulher para de festeira, a gente fica sofrendo Você tá uma gracinha, eu todinho de querendo Homem feio sem dinheiro, dá descosto e fadiga Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher você ainda tá nova, parecendo uma mocinha Se ele briga com você, pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós não tem não, mas paixão nós tem sobrando Se você quer conflito, nós casado que eu ando Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher para de besteira Mulher para de besteira, a gente fica sofrendo Você tá uma gracinha, meu doidinho de querendo Homem feio, sem dinheiro Dá descosto e fadiga Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Forró, meninos, pavorou A sensação do momento Mulher, você ainda tá nova Parecendo uma mocinha Se ele briga com você Pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós não tem não Mas paixão nós tem só grande Se você quer com polícia Nós casar no fim do ano Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, minha coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e ele pra cadeia Seu marido é trouxo, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Sete ultramações é o nome dele, esse é coral Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser O roi pulou de rosa, a vaga o rodoviou, a paixão pulou no peito, meu coração balançou Pula na arena galera, bate palmas sem parar, por alegria no peito, meu coração é como está Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, alô mulher, pula-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser O roi pulou de rosa, a vaga o rodoviou, a paixão pulou no peito, meu coração balançou Pula na arena galera, bate palmas sem parar, por alegria no peito, meu coração é como está Alô mulher, pula-me-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me-me com teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Mas também pra toda a galera da Veneira da Cruz Alô, meu marido, meu parceiro, tamo junto Vamos, vamos, vamos O meu coração desabitado Virou um desesto de imensão Jogado no canto e assentado Pelos ventavares da solidão Os meus olhos são voazos E não para de chorar Pela falta de esperança E pra mim você volta O meu peito solitário E devastado pela dor Hoje só me nage desse amor Se você chegasse Ou dasse pra mim Essa solidão teria fim Em duas palavras Dizer que me ama Não negue amor A quem te chama Não negue amor A quem te chama O meu coração desabitado Virou um desesto de imensão Jogado no canto e assentado Pelos ventavares da solidão Os meus olhos são voazos Os meus olhos são voazos E não para de chorar Pela falta de esperança E pra mim você volta E pra mim você volta O meu peito solitário E devastado pela dor Hoje só me nage desse amor Se você chegasse Se você chegasse Se você chegasse Ou dasse pra mim Essa solidão Eu teria fim Em duas palavras Dizer que me ameaçoe Dizer que me ama Não negue amor A quem te chama Não negue amor A quem te chama Dizer que me ama Porém o que você tem Comigo e não quer falar Se alguém fizer um mochicão O meu nome pra você Não deve acreditar Que doido amor Que doido amor Que se ama Não pode contrariar Porém se tu me ama Quem me pode acreditar Não brilhou meu coração Porque não posso tirar Se eu tirar eu sei que eu vou E assim não posso te amar Porém o que você tem comigo e não quer falar Se alguém fizer algum xiricão, dou meu nome pra você Não deve acreditar, tem dois amor que se ama Não pode contrariar Porém você me ama, quem me pode acreditar Não brilhou meu coração, porque não posso tirar Se eu tirar eu sei que eu vou E assim não posso te amar Oh meninos pavor, a sensação do momento O negócio pode ficar caro, tudo que for As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Eu aporro a hora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Sobe gasolina Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Forró meninos pavor, a sensação do momento As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas tá subindo, tá virando uma rotina As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Sobe gasolina O seu preço que custava, eu venho essa menina Forró meninos pavor, a sensação do momento Forró meninos pavor, o seu preço que custava, eu venho essa menina Vem ver como é distância, lugar imó no pará Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te ensinar Vem ver como é distância, lugar imó no pará Ô lé lê, pô lalá, vamos todo mundo Vamos todo requebrar, assim, 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 assim até o fim Ô lê lê, pô lalá, vamos todo requebrar, assim, 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 assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Ô lelê, ô lá lá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Ô lelê, ô lá lá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Aê! Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Ô lelê, ô lá lá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Ô lelê, ô lá lá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dança, o garimbo não parar Aê! O garimbo só foi detalhe, só balança lá E dá o Zézinho, ó Aô, fizeram um bom menino E essa aqui eu quero mandar especialmente Ao nosso empresário, Valborner Segura essa aí, meu patrão Já faz rádio dois mil anos Que uma estrela apareceu Já faz mais de dois mil anos Que uma estrela apareceu Avisado os três reis santos Que o menino Deus nasceu Avisado os três reis santos Que o menino Deus nasceu Uma estrela iluminava Lá na gruta de Belém Avisado que nasceu Jesus Cristo, nosso bem Avisado que nasceu Jesus Cristo, nosso bem Oh, 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 oh Ou de casa ou de fora, não tem ouro na bagagem Ou de casa ou de fora, não tem ouro na bagagem É os três reis do Oriente, que bem-vindo de viagem É os três reis do Oriente, que bem-vindo de viagem Ou de casa ou de fora, não tem ouro na bagagem É os três reis do Oriente, nessa hora que chegou É os três reis do Oriente, nessa hora que chegou Até hoje a meia-noite, tanto carro toca o sino Até hoje a meia-noite, tanto carro toca o sino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Até hoje tem fobia, tem viola e tem pandeiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Até hoje a meia-noite, tanto carro toca o sino Até hoje a meia-noite, tanto carro toca o sino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Até hoje tem fobia, tem viola e tem pandeiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Oh, 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 oh Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Danço lari lariê, danço lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Danço lari lariê, danço lari lariá Põe a mão pra cima, mete-me o compasso Danço lari lariê, sem meter o braço Põe a mão pra cima, mete-me o compasso Danço lari lariê, sem meter o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Danço lari lariê, danço lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lariê, dança o lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lariê, dança o lari-lari-á Põe a mão pra cima, vem aqui no compasso Dança o lari-lari-ê, sem mexer no braço Põe a mão pra cima, vem aqui no compasso Dança o lari-lari-ê, sem mexer no braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lari-ê, dança o lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lari-ê, dança o lari-lari-á Ei, três bolinas, aqui estão aqui, meu corpo é pra quebrar Chora, coração chonado Chora, com saudade dela Porque ela foi embora O meus olhos chora, é por causa dela Porque ela foi embora O meus olhos chora, é por causa dela Entre, para nós aqui o volume 10 Para todo o Brasil Tudo aquilo que nós construímos Ela deixou Nossos filhos, nossa casa, o nosso amor Hoje eu choro Nossos filhos choram Que saudade dela Tempo vai passando Vou acostumado Viver sem ela Chora, coração chonado Chora, com saudade dela Porque ela foi embora Os meus olhos chora, é por causa dela Porque ela foi embora Os meus olhos chora, é por causa dela Do daquilo que nós construímos Ela deixou Ela deixou Nossos filhos, nossa casa, o nosso amor Hoje eu choro Nossos filhos choram Que saudade dela Tempo vai passando Tempo vai passando Vou acostumado Viver sem ela Chora, coração chonado Chora, com saudade dela Porque ela foi embora Os meus olhos chora, é por causa dela Porque ela foi embora Porque ela foi embora Os meus olhos chora, é por causa dela Oh, oh, meninos, parou A sensação do momento E essa vai O meu grande amigo Léo Nima do Corró Lá em Formoso de Minas Aquele abraço No tempo de Cativeiro No tempo de Cativeiro Quando o Senhor me batia Gritava com Nossa Senhora Meu Deus, como as pancadas doía No tempo de Cativeiro Quando o Senhor me batia Gritava com Nossa Senhora Meu Deus, como as pancadas doía Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? Oh, meninos, parou A sensação do momento Feito velho na senzala Não tinha quem recorrer Trabalhava e apanhava sem ao menos crescer Feito velho na senzala Não tinha quem recorrer Não tinha quem recorrer Trabalhava e apanhava sem ao menos merecer Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? O mês de maio chegou Feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha A chicotada que lhe levou O mês de maio chegou Feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha A chicotada que lhe levou Eia, eia, eia Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora Vem o seu filho apanhar? O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada que ele levou O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada que ele levou Qual é a mãe que não chora vendo seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora vendo seu filho apanhar? Música Violão, companheiro, amigo das madrugadas Duas cordas são poesias, as lua vazia, função tocada O céu é o nosso teto, a lua luz ilumina As estrelinhas viram pra cantar bonito pra aquela menina Violão, amigo, que chora comigo Acorda, meu amor, vou lhe dizer cantando Esse nosso choro é só por amor Música Violão, companheiro, amigo das madrugadas Duas cordas, duas cordas são poesias, as lua vazia, função tocada O céu é o nosso teto, a lua luz ilumina As estrelinhas viram pra cantar bonito pra aquela menina Violão, amigo, que chora comigo Acorda, meu amor, vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro é só por amor Música Ei, meu amor, eu vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro é só por amor O que faço, o que não faço É por amor por você Música Mais do que eu, ninguém ama Meu filho não passa a mim Música Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Música Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Música Cadê minha estrela O brilho encantado O sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Cadê meu amor, cadê meu amor, cadê meu amor, cadê meu amor, cadê você Música O que faço, o que não faço É por amor por você Música Mais do que eu, ninguém ama Eu vivo Música Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Música Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Música Cadê minha estrela Música O brilho encantado Música O sonho dourado Música Cadê meu amor, cadê meu amor, cadê meu amor, cadê meu amor, cadê você Música 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 Amor Amor, eu estou te ligando Música 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 Fala aí Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Música Música Se ele vai morrer ou se eu ainda vou ter outra chance Fala aí meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, ó, se eu ainda vou ter outra chance Forró, meninos, pavorou a sensação do momento Amor, eu estou te ligando, saudade tá apertando, eu não te amarei Eu me lembro aquela hora que você foi embora, eu nem liguei Só que o tempo passou, a saudade apertou, está me soldiando Pera, eu vi da sua boca, um pouco dessa paixão louca que está me matando Fala aí meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Fala aí meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, ó, se eu ainda vou ter outra chance Forró, meninos, pavorou a sensação do momento Eu quero mandar peça especialmente aos compositores dessa música Ah, os meninos, tô certinho Uh, 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 oh ... Vou ao para a minha malacora, nessa madagada estou saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã, nessa madrugada eu vou vim embora Boa ao para a minha malacora, nessa madrugada estou saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar É só vai especialmente aos nossos amigos Vazim, Pira e Valdir São civil lá em Contagem, Minas Gerais Oh, fora minha mala agora Nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Vou arrumar a minha mala agora Nessa madrugada eu tô saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Forró, meninos, pavorou A sensação do momento A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente Para morar e não vou caçar A nossa vida agora é só brigar De todas a gente城 À nossa vida agora é só brigar A nossa vida agora é só brigar A nossa vida ou a minha mãe A nossa vida agora é só brigar A nossa vida agora é só brigar Legenda Adriana Zanotto